Você pergunta por que tem o rosto triste Se é saudade que eu sinto de alguém Sim, é verdade, é saudades que eu sinto Da minha pátria chamada Jerusalém Pátria querida, que saudades que eu sinto Não te esqueço, você é meu lindo lugar As suas ruas são de pedras preciosas Aonde um dia junto a Cristo irei andar Na minha pátria lá não sou um peregrino Mas nesta terra vivo a peregrinar E passo a passo vou seguindo o meu caminho Até o bom Senhor Jesus me buscar Pátria querida, que saudades que eu sinto Não te esqueço, você é meu lindo lugar As suas ruas são de pedras preciosas Aonde um dia junto a Cristo irei andar Pátria querida, que saudades que eu sinto Não te esqueço, você é meu lindo lugar As suas ruas são de pedras preciosas Aonde um dia junto a Cristo irei andar Aonde um dia junto a Cristo irei andar Aonde um dia junto a Cristo irei andar